E eu aqui Ele Lá vem ele Faz assim comigo Alcança alguém da direita e da esquerda por trás E ele na cabeça Diga pra ele, você não entendeu Eu vou te explicar Quando você sair daqui nesta manhã Aquele problema que estava do lado direito Não vai estar mais Aquela maldição que estava do lado esquerdo não estará mais Aquele demônio que estava em cima Não